A memória não é uma função simples, pelo contrário, ela é bastante complexa. Permite-nos armazenar, processar e recordar informações. A nossa memória é fantástica, sem ela era muito difícil existirmos e não teríamos capacidade de aprender mesmo as coisas mais básicas. O número de telefone de alguém, como lavar os dentes ou até onde fica a cozinha. Por ter um papel tão importante nas nossas vidas, a psicologia, em especial a psicologia cognitiva, mantém um grande interesse no estudo da nossa memória. Há várias teorias relacionadas com este tema e elas tendem a apresentar modelos que explicam por um lado a arquitetura da memória, ou seja, a forma como é organizada, e por outro lado os processos ou atividades que ocorrem nessa estrutura. Mas vamos deixar os processos para um futuro vídeo e vamos centrar-nos na arquitetura da memória. Foi na década de 60 do século XX que o estudo da memória humana sofreu um avanço considerável. Foram efetuados estudos com pessoas ditas normais, ou seja, que se acreditava que não apresentavam nenhum distúrbio na memória e também com sujeitos que sofriam da amnésia global. Surgiram então várias teorias, mas uma destacou-se, pois conseguiu reunir consenso. Foi proposta por Atkinson e Schiffrin em 1968 e chamada de multi-store model. Neste modelo foi proposta uma arquitetura simples do nosso sistema de memória, composta por diversos componentes. Assim, e de acordo com este modelo, a informação que recebemos do exterior, os estímulos, começarão a ser armazenados logo ao nível dos órgãos dos sentidos e são chamados de registros sensoriais. Estes registros podem ser auditivos, visuais, táteis. Os estímulos são armazenados temporariamente e de uma forma desorganizada. Depois há um armazenamento de curto prazo que, de acordo com este modelo, tem um papel central. Através da memória de trabalho, a informação é processada de uma forma limitada e bastante temporária, a menos que seja repetida. Quanto mais tempo a informação se mantiver neste nível de armazenamento, maior é a sua possibilidade de ser transferida para a memória a longo prazo. O armazenamento de longo prazo é considerado permanente e com capacidade ilimitada. É na nossa memória a longo prazo que são armazenadas as nossas recordações, crenças, conhecimentos e experiências do mundo que nos rodeia. A informação aqui armazenada é considerada duradoura, embora ela possa tornar-se inacessível devido à interferência de nova informação armazenada posteriormente. O Multistore Model foi bastante inovador para a época em que surgiu e ainda hoje é útil para explicar e organizar de uma forma simples a estrutura da nossa memória. Porém, esta é também uma das suas principais críticas, pois é considerada demasiado simplista. Devido ao avançar do conhecimento, sabemos hoje em dia que a relação entre a memória a curto prazo e a memória a longo prazo não é assim tão linear nem assim tão simples. Mas este modelo foi apenas o primeiro passo e serviu de base a muitas experiências permitindo a expansão do próprio modelo e o melhor conhecimento da estrutura e dos processos da nossa memória.